Fala, tio Chico, o Alex aqui de Terribar, queria desejar um feliz 2024 e todo sucesso para você ir para o canal desse ano e um abraço para o pessoal da live Tio Chico, você sabe que eu tenho uma FZ25, recém adquirida, 3, 4 meses apenas, a moto atende aquilo que ela se propõe, só que eu estou com um problema Queria que fosse o fufu coçando, mas não é esse, senão o fufu mental estava aí e já me resolvia Mas eu estou tendo dor nas costas em andar na moto Eu passei no ortopedista, ele falou que as costas estão boas, que deve ser sua posição e tudo mais, mas está difícil Aí também é a questão da minha altura, eu tenho 1,93m e eu tenho 140kg Provavelmente é isso Então eu sinto que a moto não está respondendo tão bem quanto eu responderia para uma pessoa com menos estatura e menos peso E eu sou muito alto, as costas estão doendo, eu não sei o que eu faço Agora em fevereiro eu pretendo receber uma grana e eu estava pensando em mudar a moto Quem sabe fazer um pequeno upgrade para uma Lander ou para uma CB500 da Honda, não sei Dá uma luz para mim, o que eu consigo fazer nessa situação que eu estou passando Ou isso ou vou precisar que as organizações sepúvidas façam algum outro produto para a coluna Porque está difícil Beleza? Um abraço e um feliz 2024 Tem mais, tem mais Só complementando, na real eu vou ter dinheiro para ter até uma versão de 650 Só que não tem Kawasaki aqui perto, a mais próxima é em São Paulo Eu tenho Suzuki e Triumph aqui em São José dos Campos, que dá uma hora daqui de casa E na cidade onde eu estou eu tenho Honda e Yamaha apenas Então eu cogitei a Lander 250 Eu cogitei a V-Strom Cogitei a CB500 E a Triumph Tiger 650 Então se você puder me dar uma força nisso ou se você tiver alguma outra indicação, eu aceito Alex, um beijo Você sabe que aqui eu jogo a real Eu falo o que eu penso Sem medo de ser mal interpretado ou de alguém ficar chateado comigo Como você é um inscrito que está há muito tempo aqui comigo Já sabe como eu sou E sabe bem como eu sou E já tivemos outras discussões Eu vou lhe dar a real Você tem duas opções O caminho mais difícil e o caminho mais caro E aí você escolhe Não é o caminho mais fácil e o mais difícil É o caminho mais difícil e o caminho mais caro Qual é o caminho mais caro? É comprar outra moto E aí pode ser uma Lander Pode ser uma V-Strom Pode ser uma Versys Todas elas vão te atender A Lander, ela vai te atender melhor Porque ela é mais alta Você vai ter aí uma posição bem mais confortável Você vai dobrar menos a perna A ergonomia vai estar certa E você fez uma escolha muito errada Porque você é um cara alto, pesado E você foi logo para uma moto baixa Então isso é óbvio que não ia dar certo Isso não funciona para pessoas altas Infelizmente as pessoas Algumas pessoas Elas não entendem que a moto Ela veste o piloto E não o inverso Não é o piloto que tem que se adequar à moto A moto que tem que se adequar à nossa proposta Diferente de carro Claro que carro veste também Mas o carro Ele tem uma ergonomia Para atender a todo tipo de tamanho Eu estou falando de carro de passeio Carro normal Não estou falando de carro de Alguém falar Ah, mas tem carro esportivo Que não dá para entrar um cara de dois metros É verdade Mas a gente não está falando de carro esportivo Estou falando de carro normal De passeio Então você tem bancos reclináveis Ajuste de lombar De altura Você bota o banco para frente e para trás Então a pessoa com dois metros de altura Ela consegue entrar num carro Convencional de passeio E dirigir esse veículo Alguns carros Eles têm mais conforto ainda Para pessoas mais altas Para as pessoas que têm problema de coluna Então existem várias formas De você melhorar a ergonomia Num carro E por isso que moto É tão específica Quando vocês me perguntam E eu digo Primeira coisa Moto é proposta Qual é a proposta de uso? É viagem? É passeio? É uso urbano? É trabalho? Não é deslocamento para o trabalho É trabalho? Ou seja Vai entregar coisas? Vai usar o aplicativo para entregar? Ou vai se deslocar para o trabalho? Que é o deslocamento urbano? Ou é uma moto mista? Que vai viajar e vai rodar na cidade? Então moto é proposta? Ou é uma moto simplesmente para lazer? Então além disso Eu pergunto o que para vocês? Qual a estatura? Qual o peso? E quanto você tem para gastar? Ou seja, o orçamento? Sem essas informações Eu não tenho como Definir uma moto Para se adequar a você Por isso que é importante Que quando vocês me perguntam algo Eu pergunto Qual o seu peso? Sua altura? Quanto você tem para gastar? E qual é a proposta de uso? Você me dando essas informações Eu consigo pensar Numa moto para vestir Em você Porque moto É um veículo bem diferente De carro Obviamente que é diferente Mas é um veículo Que precisa Você tem que pegar uma moto Que se adeque A sua estatura Para você não ter problema Na coluna Para não ter problema No joelho Não adianta você Por isso que muita gente Quando eu falei Que motos esportivas Principalmente essas motos Carenadas Não funcionam Para pessoas altas Aí teve Umas duas pessoas Que me criticaram Mas me criticaram De forma agressiva Disseram Ah e como é que o Leandro Melo Se tornou um piloto E blá 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 Pode ter certeza Que o Leandro Melo Que é um grande piloto É um grande cara Além de uma pessoa incrível Ele pode ter certeza Que ele teve dificuldades Pela estatura dele Para quem não sabe O Leandro Melo É um cara enorme E é piloto de moto Mas isso Ele é Ele é fora da curva Porque em geral Pilotos de moto velocidade Eu não estou dizendo Que é regra Mas em geral Pilotos de moto velocidade São menores Pilotos de Fórmula 1 São menores Ah já existiram Pilotos gigantes Claro que sim Claro que tem pilotos gigantes Tem piloto de avião Que é grande Você já viu Como é que é um piloto De avião de caça Você já observaram São todos pequenininhos Por quê? Porque é pequeno Mas obviamente Tem um norte-americano Vai ter um Sei lá Europeu Vai ter um chinês Vai ter um russo Que é gigante E ele pilota um avião de caça Mas geralmente Pessoas menores Elas entram Se acomodam melhor No cockpit Ou numa moto Num Fórmula 1 Enfim São essas dificuldades Que muitos competidores Eles ultrapassam Essas barreiras Mas obviamente Para certas competições Pessoas menores Elas acabam se adequando Melhor A um veículo De alta performance Mais do que Pessoas mais altas Então Eu estou só contextualizando Para vocês entenderem Então vamos puxar Para moto E para Falei da primeira proposta Que é o lado mais caro É o caminho mais caro E principalmente Mais perigoso Porque você mora Em São Paulo Alex Então qualquer uma Dessas motos Vestrom Vessis Cara Você vai correr risco Ah mas eu moro Na região metropolitana De São Paulo Cara É perigoso É perigoso Num raio Olha até Campinas Já virou barril dobrado Campinas já deixou De ser um lugar Mais tranquilo Para você ter essas motos Acabou E Campinas está Um pouco mais De 100 km De distância De São Paulo Então acabou E eu estou vendo aqui Pelo seu DDD Você é da região Metropolitana de São Paulo Então esquece Esquece Vestrom Esquece Vessis Lander menos mal Então você tem Lander E NH300 NH300 não é nem tão alta Quanto a Lander Pode te ajudar Esse é o caminho mais caro Então sim Recomendo Lander Recomendo NH300 Pode ser Himalayan Pode ser uma Scrum 411 Para essa região Que você mora Agora vamos Para o caminho mais difícil E que eu acho Que você não vai gostar De ouvir Que tal você perder peso Porque esse é o caminho Mais difícil E por incrível que pareça É o mais barato Aí você pode me dizer Mas não tenho tempo E tal Mas é o mais difícil Exatamente porque Tempo é uma questão De prioridade E a sua saúde Isso está demonstrando Que a sua saúde Não está legal Se você está sentindo Dor na coluna Usando a moto É porque você já chegou No seu limite Do seu peso Então E olha que eu não estou Falando como especialista Não sou ortopedista Não sou fisioterapeuta Não sou nutricionista Eu sou uma pessoa comum aqui Mas sou especialista em motos Que eu indico motos Para pessoas magras Pessoas acima do peso Pessoas baixas Altas E eu tento adequar Essas motocicletas A cada perfil Cada biotipo E o que eu sinto Nessa sua afirmação Alex É que você já está Numa situação De sobrepeso Que já está afetando A sua coluna E eu estou falando isso Não sendo especialista Então Primeira coisa Antes de você Tomar a decisão De gastar dinheiro E eu já fiz Um vídeo específico Falando Muito parecido Com outro inscrito Antes de você Comprar outra moto Que tal você Fazer um exame médico Você ir Num ortopedista Ir num nutricionista Ir no médico Para ele te dizer Cara Você está sentindo Essa dor na coluna Por isso Isso e isso Vai no nutricionista O nutricionista Vai lhe dar Uma Uma dieta Para você tentar Perder peso Vai fazer exercício Caminhada Ah não tenho tempo Tempo é questão De prioridade Entendeu Existem várias formas De você conseguir Caminhar Perder peso Mudar o hábito Alimentar Fazer exercício Perder peso Para você Diminuir O impacto Na sua coluna E no seu joelho Então cara Você já parou Para pensar Que ao invés De você gastar Mais 10 15 mil reais Que é o que você Vai gastar Numa moto Dessas aí Vestron Vestes Ou talvez 10 5 10 mil reais Você gastaria Muito menos Diminuindo o seu peso Melhorando sua qualidade De vida E fazendo exercício E gastando menos E a única coisa E a única coisa Que eu sei Que é difícil É como fazer isso Esse é o ponto Para a gente Que está acima do peso Esse é o ponto Putz Vou ter que andar Vou ter que fazer exercício Vou ter que ir para a academia Putz Que saco Vou ter que deixar de comer Coisa gostosa Que saco Mas cara Eu perdi peso Nos últimos meses Mudando meus hábitos alimentares Mudei mesmo Cheguei aqui em casa E falei Cara Preciso mudar meu hábito alimentar Mudei E minha esposa Ela tem uma tese De que a gente não precisa Deixar de comer nada Que a gente gosta A gente não deixou De comer nada Que a gente gosta Mas a gente diminuiu A frequência Das coisas que a gente comia Que a gente gostava Então você diminui A frequência Então a gente começou assim Diminuímos a frequência Das coisas Que a gente gostava de comer Que realmente fazem mal Para a saúde Mas a gente não cortou nada Porque se eu cortasse Você acaba tendo uma recaída Então cara Primeira coisa Que você tem que fazer Alex Buscar ajuda médica Vai no médico cara Vai no ortopedista Vai no nutricionista Faz essa bateria de exames Você vai gastar Uma fração mínima Do que se você simplesmente Comprar uma moto Você está indo Pro caminho errado E aí Te garanto Se você tiver resultado Em 90 dias E você vai ter Se você quiser Você vai repensar Pô cara Talvez eu não precise Vender minha moto Está atendendo Parei de sentir Dor nas costas Parei de sentir Dor no joelho Perdi peso Pô eu vou pegar Esse dinheiro Vou juntar Para comprar uma moto Grandona Mais para frente Não preciso agora Você entende Eu acho que sai mais barato Alex Acho que o caminho Mais difícil É o caminho mais barato E é o caminho mais saudável Porque aí você vai ter Uma série de benefícios Vá por mim Faz isso cara Faz isso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto